Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lippo, você está no LP Gameplay E se liga só galera, começou nossa live de Spyro 3, garoto espertinho O ano do dragão galera, é isso mesmo O melhor tá galera, fazer o 3 tá, porque é o que eu mais joguei Vai ser o mais interessante, vou fazer essa série aqui até o fim né, pretendo né Fazer ainda 117% né, que o jogo é acima de 100% né O jogo tá dublado em português né, aquela coisa toda, as legendas também né Português, os menus e tal, tudo 100% em português Todo mundo fala português nesse jogo, que é muito bom né O inicio né, mini cutscene aí e tal, explicando algumas coisas do jogo né Vamos ver a cutscene aí galera Vamos lá em português o negócio A cutscene até curta também né, inclusive Não é longa não Vamos lá em português Já viram aí que os malucas estão lá dentro dos ovos, roubaram os ovos de todos os dragões, e o objetivo do jogo vai ser esse negócio aí, resgatar todos os ovos aí. Oh, uma poderosa virânea! Conseguimos capturar os ovos, Vossa Alteza, todos eles! Excelente! Talvez você tenha futuro, afinal de contas. Agora vou vigiar os túneis, não deixem que ninguém entre! A mulherzinha viu ali já vai caguetar, né? A fadinha viu ali, vai caguetar pra geral já, né? Vai ser fulcagueta, né? Voltamos aqui pros dragões, né? Ok... Onde estão os ovos? Os buracos deram do outro lado da terra dos dragões. Nós encontramos alguns ovos, mas eles eram muito pesados pra trazermos. Do outro lado do mundo? Nas terras esquecidas. Espíron, você tem que ir! Ninguém mais cabe nestes buracos! Certo, vamos adiante! O maluco tomou uma rabada ali, o caçador! Tigreza ali! Pode deixar! Agora é assim que vai começar, galera. No início do jogo a gente vai fazer uma fase, tá? Vai ter alguns cutscenes aí. A série vai ser 117%. Deixa eu diminuir só esse áudio aqui, não sei como é que tá o áudio do jogo. Acho que é isso, né? Deixar aqui 6, né? Aqui acho que é um volume bom, deixar 7 aqui. Ó, é. Senão fica alto demais, meu. Já como que grava na mesma faixa, senão o áudio do jogo fica mais alto que minha voz, né? Vamos pegar tudo por aqui, galera. Tudo que der aqui. Até a gente ir lá na frente, então, né? Fazer 100% desse cenário aqui. O jogo tá muito bom, mano. Isso aí é louco. O jogo aqui é neurótico, mano. Vou pegar, inclusive, os ovos, né? Dessa área aqui, né? Que é o How, né? Do jogo. Primeiro mini dragãozinho, né? Bebezinho a gente capturou. Ó, um ovo ainda. Ó, tá fazendo... Nem vou fazer ainda, né? Porque precisa da Sheila lá, que é a... A canguru. Vai vir a manhãzinha lá, que é a vilãzinha, né? Então... É você que é o responsável pelo resgate dos ovos, hã? Que triste. Olha só, dragão. Pro seu próprio... Vão que geral fala aqui, mano. Esse cara fala totalmente dublado aí, que é delícia. É isso aí, né? Aí que é top, meu. O jogo. Além disso, mesmo que você ache algum ovo, nossos exércitos bem treinados te perseguiriam para recuperá-lo. Estão sendo clara. Se você aparecer... Top, meu. Top demais isso aí. Deixa a Bianca pra lá, né? Chega muito nervosa. E você não vai gostar de me ver nervosa. Deixa a Bianca pra lá, né? Chega mais isso aqui. Que vai ser... Fuga, né? Vai ser uma fase por vídeo, pessoal. Vai ser vídeo pra caramba, mano. Porque vai ficar um vídeo até curto também. Fica melhor pro pessoal assistir. Aqui é o checkpoint, né? Tal. Mostrando aí o bagulhete da câmera e tal, né? Aqui é o olhar ao redor, né? Tipo. Vai estar aqui também. O início sempre é delícia. Aí pode ver, né? Qualquer fase pode jogar aqui, ó. As fases que estão abertas, né? Essa fase aqui é... Malucinho, não vou falar com ele ainda não. Precisa aí das joias aqui, né? Falar com ali com o caçador ali. Aquela fase que a gente vai jogar, galera. Falar com ele aqui. Ele vai falar só o bagulho de pular só e tal. Vou voar aqui, galera. Tem um bugzinho no pendrive só pra... Só de sacanagem. Vai, meu filho. Tá bom? Aquele bugzinho do milênio, né, meu? Isso aí é louco. Vou pegar esse ovo aqui. E, cara. Ele vai dar um ovo aqui também, né? Tá uma ferro, mano. O bicho até pulou, meu bicho piruleta. Vou pegar essa aqui também. Vou fazer 100% aqui também, pessoal. Tomara que dê pra pegar o ovo na moral, né? Ah, dá sim. Dá de boa, mano. Olha aí, ó. A gente pegou aí. Agora pegar esses itens que estão aqui embaixo, né? Essa coisa toda aqui. Fazer 100%, né? Das joelhazinhas também. E, é claro, dos ovos, né? Tá suave. Aqui é suavidade, mano. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa pra trás lá. Deixei só esse aqui pra trás só. E esse vermelhinho aqui. Já é. Aqui já é. Volta por aqui mesmo, pessoal. Tem um baguete aqui, ó. Você volta aqui a GG. Mais uma cutscene vai vir aqui também, tá? Vou avançar aqui pra vocês verem também. Ah, a cutscene só aparece só depois que você faz uma fase, então, mano. Isso aí eu não sabia, não, mano. Pensei que aparecia automaticamente a cutscene ali, mano. Você tem que fazer uma fase primeiro. Mais um ovinho aí, né? Terceiro ovo, por sinal. É o Dragon Gordão, mano. As ovelhas ali, whatever, né? Pega mais isso aqui. Que já era. Tá falando como é pra mudar de câmera, só que não, né? Não. Agora vamos jogar aquela fase lá, galera. Tá falando como é pra mudar de câmera, só que não, né? Aqui tem que jogar a fase, senão não adianta. Não aparece a outra cutscene, mano. Deixa eu pegar isso aqui primeiro. A outra fase eu vou fazer rapidão, hein, pessoal. Que aí o vídeo não fica rápido, não, mano. A outra fase eu já tô ligado como é que faz os paranauê já. Olha lá. Olha lá. Pináculos nas nuvens, mano. Noidizinho de sacanagem, né? Tesouros encontrados. 231. Noidizinho no jogo aí, mano. Os Rhinox desligaram o nosso gerador de nuvens e eu talvez nunca mais veja um arco-íris de novo. Olha a cara do fera, meu. Fogo, né, meu. Ah, esse aí eu preciso da fase, pessoal. Vou fazer logo tudo, mano. Opa, aí eu tô no mula quase, hein. Tá louco. Tá louco, pô. Subi aqui, galera. O Peren vai falar um negócio aqui. Dublagem é top, pelo menos. Não é porquinho, igual no Mortal Kombat. A gente vai ter que descer a porta nesses caras aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Pegar aqui os tesouros. Ah, porque não vai ainda não. Deixa eu pinbar esse cara aqui. Olha aí. Primeiro a gente pimba. Aqui foi GG, já. Menuzinho do jogo, né, ó. 57 das 400 tesouros, né. Vou dar um pique aqui. Pegou, bom? Ah, pegou. A armadura de metal desses inimigos dos... É. Com esse cara aqui é só investida, pessoal. É óbvio, né. Como que eles têm escudo. Aí os morocos se defendem do fogo que a gente solta, né. Aqui depois a gente vai ter que voltar também, tá. Pegar aquele ovo que ficar ali. Vou botar cabo desse fera aqui já. Esse aqui também. Vou botar cabo também esse aqui. Caraca, mano. Que viagem. Pegar já o ovo aqui também. Stephanie. Mais um dragão gordo aí, né. Agora a fêmea. Esse aqui. A gente vai voltar aqui depois. É suave ali. Deixa eu andar cabo desse capeta aqui. Já. Ixi, ali vai ter que gastar tesouro no fera ali, meu. Senão o maluco não libera pra gente. Senão você não consegue avançar, mano. É que é escroto. O cara é mercenário até no jogo. Vou ter que falar com o fera ali, meu. Ah, tem mais coisa aqui também pra pegar. Deixa eu pegar. O jogo é top, galera. Tem essa aqui. Falar com o mercenário aqui. Ora, ora. Se não é meu dragão favorito. A feiticeira me encarregou de vigiar estes folhas. Gastão o nome do fera. Vai ter que gastar duzentão ainda. Começa a exploração no jogo também. Começa a exploração no jogo. Toma. E a gráfica tá muito top, meu. O mesinha vai falar mais um negócio aqui, né? Pra gente pular, né? Mais alto. Então, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Eu acho que não, né? Acho que aqui embaixo não ficou nada, não. Depois vai ter que voltar aqui mesmo, galera. Não tem como. Deixa eu pingar esses dois aqui. Deixa eu pingar esses capeta aqui. Deixa eu pingar esses capeta aqui. É, arruma 100%, filho. Já vou ser. Que rapaz a gente vai fazer também. pegar essa aqui falar com o ferrinha aqui ativou os fóreos? talvez eu possa ativou os fóreos um ovo voou ali também um ovo que tava entupindo o negócio começa a chover no negócio com as mini noobs ali ae caramba o maluco vaza lá pro hall primeiro hall do jogo agora vamos nessa fase mini fase falar com o ferrinha aqui e é suave vai jogando fogo no maluco aí ele vai lá pra cima que é o objetivo foi um já deixa eu pegar essas coisas aqui vou ter que pegar aquele ali também tem que ser rápido aqui galera senão dá ruim bom de um GG já deixa eu pegar aqui mais uns tesouros aqui esse aqui e o outro lá aí ó pega aqui esses outros tesouros aqui pega o outro negocinho lá aqui eu peguei né deixa eu já pegar esse aqui também já tomo aqui já até esse aqui também ai caramba bora deixa eu pegar esse da direita aqui ah volta a gente pega aquele negocinho quase mosquei ali não meu filho tá louco GG GG espero que dê 100% no final se não deu ruim espero que dê 100% o maruquinho vai dar um ovo aqui pra gente né Lulu suave só pegar agora esse aqui da esquerda ali ó eu acho que não falta mais nada lá não dá um rolezinho aqui rapidão por esse lado aqui acredito olha lá fica o solzão ali galera deixa eu ver lá em cima não tem nada acredito eu acho que eu peguei logo tudo aí eu falei faltava um baguete aqui ainda na briga eu peguei mas acho que lá em cima eu já peguei também aquele ali eu peguei peguei já é boa peguei esse aqui e esse aqui vamos embora ir nessa fase aqui ó essa fase aqui vai ser de boa que vai ser meio rápido pra gente fazer o ovo lá em cima também ali na direita tem um baguete que vai ter que fazer ali né vai ter que pegar desse fera aqui também o ovo o cara que fica correndo pra caramba esse cara aqui é chatão pra pegar o ovo dele filha da mãe falou que você demora mano vai capeta olha os cachorros piruleta o brian pega agora o outro será que já dá pra ir direto nesse aqui o primeiro nunca dá pra acertar oxe tá louco é doido aí é pai agora vai ae filha só falta só o último só tá aqui né aí é caô já é pô ai meu filho você quer essa puxinganga ela caiu da que é ique e é suave oxe nossa aí pro tal do mundo não conseguiu subir ali acho que até chovendo no jogo até chove até chove no bagulho da porra que caramba os cachorros o saco peguei isso aqui falta um ainda ali vai meu filho é muito bom o espalho caramba só que ele não vai ali ae pô vamos nessa aqui galera o último ovo em o vídeo ficou até longo nem pensei que ia ficar tão longa sem essa bexiga mas ficou mais longo eita quase faço uma cagada aqui quase que eu caí num buraco ali acho que falta só uns baguetes aqui deixa eu ver se eu peguei tem que dar 100% ali já acredito que eu peguei tudo se não pegou trolou esperto pra não cair né se não cair bota lá não sei da onde poxa pira oi errou ainda o chokes se matar os bichos que eles dão aí o tesourinho ai bote já é vai meu filho agora vou ter que esperar vai ver que isso aqui dá 5 mano ai dá bom vai bosta vamos ver se vai ser GG galera cara faltou 5 eu não sei da onde que tá o negócio 100% ai dos ovos pelo menos né vamos ver galera eu acho que é esse aqui que falta hein é esse aqui mesmo que viagem então é isso galera valeu e falou 100% ai pessoal vô ó vô senhora